Mãos do Teologizando, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um review, desta vez um comentário bíblico especial para mim, o comentário bíblico pentecostal. O comentário bíblico pentecostal é apenas do Novo Testamento e é publicado pela editora CPAD, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Está ele em dois volumes, mas foi lançado primeiro em um só volume, o que fazia dele um comentário com um volume gigantesco. Então foi retirado de um só volume e colocado em dois volumes. O que nós temos aqui é o comentário de Mateus a Atos no volume 1 e o comentário de Romanos a Apocalipse no volume 2. Como disse, são comentários pentecostais, portanto, Arminio Wesleyano, pré-tribulacionista e defende o milênio de forma literal, entre outras questões. Também defende a tricotomia. Toda a nossa teologia também do continuismo dos dons. É um comentário bíblico especial que reflete, de modo claro, a nossa doutrina pentecostal. Aqui nós conhecemos esse comentário como uma extensão da Bíblia de Estudo Pentecostal. Uma extensão dos comentários da Bíblia de Estudo Pentecostal. Não é do mesmo autor, mas teve uma participação direta dos editores daquela Bíblia na versão inglesa. Editado, aí estamos os editados, membros da Comissão Editorial da Bíblia de Estudo Pentecostal, como você está vendo. A tradução e a revisão da edição em português, teve a participação aqui como chefe da editoração, o saudoso pastor Antônio Gilberto. Aqui nós temos comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento, Mateus a Atos. Nesse comentário bíblico há também a participação do famoso Stanley Orton, daquela maravilhosa teologia sistemática pentecostal da CPAD. Vamos ver então o que temos aqui. Você pode pausar o vídeo para ver aqui a contracapa deste material especial. É um comentário bíblico que eu tenho muito, muito apreço por este comentário bíblico, porque este material é riquíssimo no seu conteúdo. Ele fornece introduções detalhadas para cada livro do Novo Testamento, dando uma compreensão do propósito do livro e o contexto no qual ele foi escrito. Comentário detalhado e ilustrativo, com base nos originais gregos, que irão aprofundar o seu entendimento das Escrituras, fortalecendo sua fé, mapas, fotos, tabelas e gráficos para enriquecer visualmente seu estudo. Tem muita coisa aqui. Já foi vendido aos milhões, porque o movimento pentecostal é o maior segmento evangélico do mundo. Aqui estamos nós. Comentário bíblico pentecostal. Vamos ver aqui o primeiro volume. É em capa dura, né? Claro. Parabéns a CPAD também por este lançamento. Nós já mostramos aqui muitos livros. Se inscreve no canal, dá o seu joinha, para você não ficar de fora das nossas publicações. São muitas publicações que já temos feito aqui no nosso precioso canal. Comentário bíblico pentecostal. Editora CPAD, Rio de Janeiro, 2017. Temos uma ficha catalográfica aqui. Um sumário. Lista de colaboradores. Para cada livro temos um colaborador. Prefácio. Um grande prefácio. Fotos, mapas, quadros e diagramas. Uma coisa que ele tem que é bem interessante, é a questão de... Eu detesto quando eu bato na câmera. É a questão de ter ilustrações, né? Um comentário bíblico com ilustrações é muito importante. Dada algumas circunstâncias, como na geografia e na arqueologia, ter ilustrações enriquecerá muitas informações do comentário. Abreviaturas. Mateus. Finalmente, o primeiro livro. No primeiro livro nós temos, né? Normalmente, assim, aquela questão do material em si. Nós temos aqui a introdução a Mateus. Os comentários bíblicos, geralmente, possuem suas introduções. Elas, geralmente, são resumidas para alguns comentários bíblicos. Não é, em todo caso, como alguns comentários que já publicamos no canal. Mas, nesse caso, temos uma introdução concisa e muito especial. A maneira que ela é abordada. Mesmo você que se considera de linha não pentecostal, deveria utilizar esse comentário para entender melhor a nossa teologia. De Deus, para a glória de Deus, o movimento pentecostal está crescendo cada dia mais, a cada ano, aumentando, dobrando com essa teologia especial. Aqui nós temos Mateus. Uma introdução muito grande, como você está vendo. Uma grande introdução. Também um esboço detalhado de cada livro. Em cada livro existe um esboço detalhado de cada capítulo. Finalmente, o primeiro capítulo de Mateus. Comentário. Um, as narrativas da infância. A genealogia de Jesus. Aí você tem muitos recursos de estudos aqui. Uma comparação das genealogias, que eu achei interessante. Muitos e variados recursos você possui neste comentário bíblico pentecostal, que é especial, de suma importância aqui em nossa simples biblioteca. E ele vai trabalhando em duas colunas. Um tamanho de letra muito confortável. Um tamanho de letra bastante confortável. É claro que no Zoom não tem como ser exatamente exato. Mas principalmente para quem vê em uma Smart TV, tem uma noção boa do tamanho da fonte, desse comentário bíblico. Foi muito pedido o review desse comentário bíblico aqui. Ilustrações. As ilustrações são sempre em preto e branco. Mas ilustrações muito bom. Aqui nós temos algumas questões sobre o batismo, por aspersão ou imersão. Defendendo sempre o modo bíblico do batismo em nome do Pai e do Espírito Santo e por imersão. Isso que é importante. Não é só importante ter um comentário. É mais importante que o comentário seja de uma teologia conservadora, de uma teologia correta. Aqui nós temos uma fotografia do Monte das Oliveiras. Além de mapas e fotos como nós já vimos, também temos quadros como este aqui, por exemplo, da cidade de Jerusalém. Sempre no Novo Testamento, tá? Pois é o comentário do Novo Testamento. E fica aí uma dica para a editora lançar logo o do Antigo Testamento. Que os que são fãs desse comentário bíblico do Novo, como é no meu caso, estamos aguardando o lançamento do Antigo. Lança o Antigo CPAD. Não nos decepcione. Lança o Antigo CPAD. Estamos aguardando o Antigo Testamento. Aí está um mapa, né? Um mapa até onde C existe o Antigo Testamento em inglês. Aqui nós temos o Provável Garfanhoto, que João Batista utilizaria. Temos esses quadrozinhos aqui também negritos, que são muito interessantes. Ele faz um paralelo entre livros, né? Como, por exemplo, aqui um contraste entre paralelismo entre João e Elias, lá em Segundo Reis. Mais ilustrações. Ilustrações tem aos montantes, né? Ainda no primeiro volume nós estamos. São muitas e muitas ilustrações que encontramos. Também temos esses quadros, que são bem interessantes também. Né? Quadros. Esses quadros sempre trazendo temas como, por exemplo, a cronologia dos evangelhos e tal. Que é um tema bastante complicado. A cronologia dos evangelhos não é fácil entender a cronologia bíblica. Ela não está em sua versão canônica e em ordem cronológica. Mas já mostramos aqui no canal reviews de materiais que põem a Bíblia em ordem cronológica. Como é o caso de Bíblias de estudos e alguns outros materiais. Deixa o joinha. Se inscreve no canal. Nós dependemos disso para continuar, tá bom? Não te custa nada fazer esse favor para a gente. Olha o cenáculo. Então, os mapas, né? São simples. Olha aqui uma reconstituição de uma cidade antiga. É bem interessante mesmo. Cafarnaum. É um comentário realmente bom. Né? Com bastante ilustrações, como você viu passando aí. Bastante ilustrações mesmo. São muitas fotos, tabelas, mapas, quadros de estudo. Né? Aqui, por exemplo, o resumo das igrejas da Ásia. Muitíssimo interessante. Aqui estamos em João. A obra do Espírito Santo em João. Olha os mapas. Estou passando assim para a gente não ficar com vídeo tão longo quanto outros que tivemos aqui. Que é bastante longo e alguns têm pressa. E acabam não assistindo. Nós temos no final uma bibliografia gigantesca. Né? Onde foi pesquisado este material. Página e contracapa. E temos o segundo volume. O segundo volume vai seguir a mesma linha. Né? Os dois volumes. O primeiro volume vai ter cerca de... O primeiro volume tem cerca de... Oito cento e quatro páginas com a bibliografia. E o segundo volume nós encontraremos cerca de... Vamos dar uma olhada. Tem alguns em branco aqui. Cerca de mil cento e vinte e sete páginas. São um comentário... É um comentário bíblico bastante extenso. Tá? E não é continuando um do outro, não. Mil cento e vinte e sete páginas para o segundo volume. Oitocentos e pouco para o primeiro volume. Então, o segundo volume é maior. Aqui nós temos... Seguindo de novo. Ficha catalográfica. Esse agora é de Romanos a Apocalipse. Fotos, mapas, quadros de diagrama. Você pode usar o índice para ir direto para estudar especificamente cada um. Abreviaturas. Cada livro é comentado por um comentarista diferente. Sempre pentecostal. A escatologia que nós temos também, pentecostal. Somente pentecostal, tá? Sem neopentecostalismo. E você que confunde o pentecostal com o neopentecostal, faça-me o favor de buscar instruções, tá bom? Que não somos a mesma coisa. Aqui está mais figuras. Também é ilustrado assim como o primeiro, pois é a continuação daquele. Trazendo muito, muito, muito rico material, abastado material. Sempre recorro a este comentário. Não só porque sou pentecostal, mas não só pela doutrina dele, mas também pela maneira como ele discorre os temas, né? De uma forma, uma linguagem mais simples, com muito conteúdo rico em teologia, mas também utilizando muito da ferramenta que eu muito gosto, que é cultura e arqueologia. Cultura bíblica e arqueologia. Isto é um diferencial. Se tem um material que vale a pena você investir, é em comentários bíblicos. Comentários bíblicos é um dos maiores tesouros da biblioteca de alguém. Invista em comentários bíblicos, seja da Bíblia inteira, ou de livros dela em particular, por volumes, mas invista em comentários bíblicos. Eles realmente, realmente, realmente valem a pena. Realmente valem a pena. Aqui no canal nós temos um vídeo mostrando todos os comentários bíblicos que tínhamos até aquele momento do vídeo. São mais de 10 comentários bíblicos que a gente apresenta ali. Então, algumas folhas em branco no fundo, no final. Contra capa dura de novo. E aí está, comentário bíblico pentecostal em dois volumes com o nosso review de hoje. Se inscreve no canal, assiste esses vídeos nossos aí, que estão aí, tá, no nosso canal. Deus te abençoe poderosamente. O nosso canal tem a intenção apenas de abençoar você te mostrando como adquirir materiais de primeira qualidade, coisa boa mesmo. Só mostramos aquilo que é bom e não mostramos aquilo que discordamos doutrinariamente. A paz do Senhor. Mas respeitamos as opiniões diversas. A paz do Senhor Jesus. Deus vos abençoe. Para a glória do seu nome. Amém. Fica atento às nossas lives. Temos muitas lives aí. Tchau. Tchau. Tchau.